Olha que legal, tem uma padaria aqui no forte, ai, super chique, gostei, gostei, ó, que massa, ai, rosquinhas, ó, meu Deus, era isso que eu queria, era isso que eu tava atrás, ó. Essa rosquinha é boa? Eu não sei, vou ter que comer. A gente pode pegar uma dessa, comer, ali, e aí a gente prova, olha só, meu Deus, não vai dizer isso aqui, não vai, não, olha só, ó, não, olha só. Pessoal, pode sentar ali e comer, se quiser, tá bom? Que legal! Aí você vem, pega o seu cafezinho, aí depois toma o seu suquinho, refrigerante, my God, muito chique, parabéns.